Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar nesse vídeo de comprinhas e acabados Porque eu tenho muita comprinha e poucos acabados Então eu vim juntar os... Juntar tudo Gente, nessa caixa enorme Tem que me dar uma só Primeira coisa que eu comprei que eu amei de paixão Foi essa bolsa aqui, gente Olha que bolsa linda Olha só isso aqui E aquelas bolsas que você carrega de lado, sabe? Assim, então, gente Amei Essa malsa assim é meio de couro Mas não é de couro Então, a primeira comprinha foi essa Ganhei Da Ciantopeia Eu não sei onde tá a mão Mas eu vou falar Ganhei da Ciantopeia Ela é de Saquarema E foi uma Havaiana Lá vem de cada Havaiana e lindo Então, amo, amo, amo E a Havaiana é aquela de caveira Se não queira azul Comprei pro meu computador Essa... Eita Pra guardar no Note Essa bolsinha Super, super, super Vai dar bastante Pelo visto E ela está no lobby aqui Então, deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui E aqui eu ponho as fotos do meu computador aqui dentro E mostro pra vocês E ela é assim Essa é a primeira parte Você pode botar mouse Um carregador Carregador E aqui um Note Então, dura bastante Mesmo Aí eu nem comprei Comprei Outro Epsolgel Eu dojo de protossolar E o meu protossolar Preto Comprei Também Gente, ganhei Tá bom? Esse aqui eu ganhei É um negocinho assim Que eu ganhei Mas eu não sei De onde é Mas eu já É Intimus E é legal Deu guardar bastante coisinha aqui dentro Bastante não Medio Comprei Esse aqui Que é da Boticário Cheira muito bom Esse aqui E ele é da Lily Divin Divin Ai, sei lá como se fala Esse aqui Lily Divin Então Gostei bastante Então eu até cheiro Outro que eu comprei Foi Este Da Jequiti Loção hidratante Desodorante corporal Ambar Então ele tem cheiro de castanha Cheiro de castanha E comprei Então agora eu não usei muito E é bem aguardinho Enche de castanha Então comprei Não usei Não tem como falar Mas no próximo vídeo De eu comprei Eu falo dos produtinhos Que eu uso Mas os únicos produtos Que eu repeti Foi o Epsol E a Bahiana Como se fez a bomba Errei Eu comprei Eu comprei também Dois esmaltes Da Colorama Onde é Avelã Esse aqui é um meio cintilante E outro é raiz Ele é um marrom Bem marrom Gente Esse aqui eu ganhei Numa Como foi fechadinho E lá na minha escola É um estudo da base Como foi fechadinho Lá na minha escola Eu ganhei Com os produtinhos De maquiagem E até Foi um batom Que não tá aqui De novo Mas não importa Então eu ganhei Esse gloss Eu não sei De onde ele vai Deixa eu ver De onde ele vai E tipo Não fala De onde ele vai Mas é um gloss Bem rosa Que eu nem uso Mas eu gosto De guardar Aí mesmo Minha prima vem Que esquece As coisas dela E eu presto pra ela Que de maquiagem Gente Uma coisa que eu tô apaixonada Mesmo sendo de criança É muito legal Tipo Não é pigmentado Mas é legal Porque Passando O fixador de sombra Ele fica super pigmentador Mesmo Esse quartetinho de sombra Que vem amarelo Branco Verde e azul Então Esse aqui Eu já fiz até um vídeo De maquiagem do Brasil Da bandeira do Brasil Do Brasil Alguma coisa assim E tava falando Dessas cores aqui Então Como o Brasil Tem essas cores E o blush Laranja Gente Laranja 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 Não tô com medo hoje Mas ele é laranja Se vocês quiserem Não sou de casa 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 Mas ele é quase que O azul Gente O azul O azul foi o que eu mais me apaixonei Não sou de casa E tipo Não é muito pigmentado Mas é legal Pode pensar Sei lá É bandeira do Brasil Maquiagem Do dia do Brasil Alguma coisa assim E o branco Não vai aparecer muito Mas gente Deixa eu E tipo O blush É um Blush escuro 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 Mas é um blush Rosado Indo pro Indo pro Laranja Então Deixa eu fazer só Isso aqui É da mão Pra mostrar Como ele fica Como ele fica É que gente Eu não sou de fazer muito sorte Então Eu acabo Sujando Isso aqui E quase que eu vou esquecer O azul é mais forte E o azul é mais bonito Então pronto Essas coisas aqui Estão bem clarinhas Aqui no vídeo A gente Não dá pra ver E também comprei Essa minha pulseirinha Que não comprei Eu comprei A pulseira E botei os pinguetes Que eu quero Que tem um símbolo De infinito E eu sou o Jorge Então E agora Vai vir aqui Agora Os acabados O que acabou E eu usava Muito Foi Esse Esse Eu adoro Eu diria Sofia Ele é 24 horas E eu percebi Muito Que é 24 horas E enrolou Acabou Outro que eu usava Também bastante Era o Todo Dia Da Natura Acabou Ó Tem nem um pouquinho Então nem um pouquinho Acabou Que vai ter acabado Que é esse aqui Que é o Da Natura Da Avon Da Avon Para cabelos Óleo De amêndoa E abacate É leite Da Natura De pó De cabelos Secos E danificados Então Eu percebi bastante Isso Quando meu cabelo Estava seco Estava sem brilho Então Ele Deu Eu dava Mais 3 ou 4 espirradas Ele estava Até aqui Dava umas 3 ou 4 espirradas E ele Fazia efeito E no dia seguinte Eu estava com um pouco de brilho E esse aqui Esperou também Outro que eu uso Muito Uso todo Diante de Colégio Antes de ir Para o meu curso de inglês Antes de ir Para cuidar Eu uso Gente Eu adoro Eu adoro Você comeu Isso para mim Que é do Nuditivo Spa É Hidratante Nuditivo De açaí Gente Ele é super bom E olha só Ele só tem um pouco E tipo Vou mais usar E vai acabar Então Não tem pouco 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 Mas no outro Ele vai ter acabado Um para rosto Que acabou Foi É tudo Estorado Aqui Que acabou Foi o meu Emodé Creme Óleo Esse creme Que eu tive É super legal Para o rosto Ele não Ele deixa Velhosa Assim Mas na minha opinião Eu uso Passar um pó Que fica até mais bonitinho Até ficar Segura bem A oleosidade Então E agora Por fim Que acabou E eu gosto muito É a minha Manteiga de cacau Quando a manteiga de cacau Ficar aqui Essa aqui Manteiga de cacau Não vai acabar Eu pego Eu pego Um cotonete Passo no rosto No rosto Não Na boca E esse aqui Eu já fiz Assim Então Acabou Um é da Um era Zig Zig Zin Zin E o outro era O outro não tem nome Não Eles são super bons E um é mais O que eu senti realmente É que esse Esse aqui Ele é mais manteiga mesmo Então ele hidrata Não hidrata mais Esse aqui Ele é mais Molhadinho Não é o produto Ele é mais Ele é mais Molhadinho Então Então Eu gosto muito De cacau Toda noite Toda noite Então gente Mas eu não sei definir Muito bem o cheiro Então Esse aqui Esse aqui É muito bom Mas eu não sei definir Muito bem Esse cheiro aqui O cheiro Eu achei que tinha Consistência de emenda E aqui vem muita coisa Vão E tipo Ele não é Ele é consistente Vou te fazer Se ele vazar Então 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 Ele é Deixa eu ver 250 gramas Então Super aprovo Então O que foi Foi isso Foi isso gente Se vocês quiserem ver Essa maquiagem Do Brasil Só Eu posso pôr Aqui embaixo E se mais dúvidas Escreve aqui embaixo E gente Eu tô começando a fazer um vídeo De tour pelo meu quarto Então Escrevam aí Se vocês vão gostar Muito bom Pra eu ter certeza Que eu posso Posso fazer um Um beijo E até os próximos vídeos Deixi Obrigado.